Tchau! Agora eu vou te ensinar como descobrir o significado das palavras usando o Google Imagens. O Google Imagens é muito bom e você pode usar sempre esse recurso. E a vantagem dele é que ele é gratuito, é rápido de usar e é fácil também. Então, quando você vai usar o Google Imagens? Quando você quiser descobrir o significado rápido de uma palavra e para você memorizar usando os sentidos. Eu já vou mostrar isso para você na prática. Quando você não vai usar? Às vezes você não vai conseguir encontrar a imagem correspondente à palavra que você está procurando. Porque eu acho que o banco de dados do Google é muito grande. Às vezes ele se confunde e acaba também confundindo a palavra, o significado da palavra com o sobrenome de uma pessoa. Então, nem sempre você vai conseguir encontrar a imagem correspondente. Mas, toda vez que você quiser saber o significado dessa palavra, você pode olhar no dicionário e depois no Google Imagens. Ou olha no Google Imagens primeiro e depois olha no dicionário. Sempre usa o Google Imagens com o dicionário porque você vai ver a imagem e depois vai ler o significado da palavra. Então, você vai usar dois ou mais sentidos fazendo dessa forma. E aí, quanto mais sentidos você usa, mais você aprende. Mais chances de ficar armazenado na sua memória de longo prazo você vai ter. Então, vamos lá na prática. Então, para descobrir como chegar no Google Imagens é bem fácil. É só entrar aqui, Google, e depois colocar a palavra que você quer saber o significado. Então, vamos lá. Eu quero saber o que significa mela. Então, eu vou escrever aqui, mela. E aí, eu aperto enter e venho aqui em cima, ó. Todas, vídeo, imagens. E aí, eu clico aqui, imagens. E aí, vai aparecer, deveria aparecer aqui, a imagem da palavra que eu quero saber o significado. Mas, na hora que eu escrevi mela, apareceu tudo isso. Essa multidão aqui de gente, várias pessoas, umas folhas, nada a ver com o que eu queria. Então, ficou meio confuso. Então, o que eu faço? É só eu ver aqui, ó. Que a imagem que apareceu não é o que eu quero saber. Tá tudo em português. Aqui embaixo, ó. Orienta sobre controle, cerca de 20 mil pessoas. Mela, mela. Então, ele entendeu como mela e não como mela. E deu significado em português. Então, eu tenho que vir aqui e escrever mela em italiano. E aí, eu aperto o ENTER. E aí, sim, vai aparecer a palavra que eu quero saber. Aqui, italiano, com la fruta, la mela. Então, aqui apareceu, ó. O desenhinho da maçã. Aqui também, apareceu mela e a maçãzinha. Tá escrito em português, mas aqui tá dicionário italiano. Então, a gente sabe que é esse o significado da palavra. Aqui apareceu também várias frutas aqui do lado. E o desenho da mela aqui, da maçãzinha. Então, aqui, ó. Várias maçãs. Então, aqui já dá pra identificar o que significa mela. O problema, que às vezes também pode confundir, é porque como aparecem várias coisas, apareceu a maçã, que esse é o significado, mas apareceu um livro, apareceu aqui artigos, um celular, um tomate. E aí, pode ficar meio confuso. Então, vai olhando as imagens, né? Todas as imagens. Aí, por exemplo, essa daqui, que tem todas as frutas. É só clicar aqui, aí ela abre aqui do lado. E aqui você vê, ó. Então, aí você vai confirmar que é maçã. Agora, por exemplo, deixa eu colocar outra palavra. Parlare. Parlare. É um verbo. Às vezes, nesse caso, parlare pode ser, aqui no caso, é o nome de uma clínica. Então, pode ser nome de loja, pode ser, tem vários significados, porque parlare também é usado em várias partes do mundo pra dar nome a outras coisas, como aqui no caso, dessa clínica que não tem nada a ver com o significado em italiano. Mas aqui, você pode dar uma olhada, ó. Parlo italiano, já começa a entender. Aqui, parlare. Aqui não dá pra entender muito ainda o que é parlare, porque, né, parlare é um verbo famoso, então todo mundo já meio que imaginou que seja. Vamos ver. Aí coloca, em italiano. Vamos ver o que que aparece. aí aparece. Professor de italiano, aqui um bonequinho com a bandeira da Itália, parlare italiano, io parlo italiano. Não sei se por aqui você já ia conseguir entender o significado de parlare em italiano, que é falar. Então, às vezes, você não vai conseguir ter o significado. É mais fácil quando você coloca um objeto, por exemplo. Escreve aqui, vem imagens, e aí aparece botilha, botilha, garrafa. Então, aqui, ficou mais fácil, porque em quase todas as imagens tem o desenho de uma garrafinha. Então, fica mais fácil entender o significado do que, por exemplo, colocar um verbo. Deixa eu colocar outro exemplo. cuore. Aí, cuore, aparece o coraçãozinho. Mas também, ó, aparece cuore, consultório médico. Então, as palavras em italiano podem dar nomes a restaurantes, consultórios, lojas. Então, aqui, carro, o que tem a ver com cuore, carro? Acho que o carro chama cuore. Bom, então, se você colocou o nome do objeto que você quer saber e conseguiu descobrir o significado, você confirma o significado olhando no dicionário depois. Ou você faz o contrário, olha no dicionário primeiro e depois você confirma com a imagem. E assim, você vai usar vários sentidos para memorizar o significado dessa palavra. Certo? Allora, un bacione, ci vediamo presto. Ciao!